Laurente, tem um negocião pra você profissionalizar a emissão de auto-envelope da sua empresa. Como é que é? Você ainda não tem um auto-envelope? Aqui é muito simples. Auto-envelopadora Office realmente profissionaliza o seu negócio. E olha, é muito simples. Deixa eu mostrar como é que funciona, Carlos? A partir de uma folha já impressa, eu vou introduzi-la na auto-envelopadora Office. Ok. Que produto eu vou ter no final? O processo é bem simples. Ela irá dobrar o formulário, serrilhar nas laterais e colar. Ela vai transformar essa folha em um auto-envelope acabado. Sai prontinho? Sai prontinho. Volta pra funcionar pra mim. Olha, é super rápido e o produto que vai sair daqui é exatamente o produto que o Carlos te mostrou. Quantos são auto-envelopes por dia? Aproximadamente 25 mil auto-envelopes por dia. Vamos dar uma relembrada. Pra quem se destina esse produto? Administradoras de condomínio, laboratórios médicos, pelo RH da sua empresa pra confecção dos olerites, prestadora de serviços... Bárbaro. E aí por diante. E olha, outros produtos aqui, o que nós temos aqui de produtos? Toda a linha completa da Laurenti, auto-envelopadoras de grande porte, toda a linha de pós-impressão em formulário contínuo e plano. Auto-envelopadoras, desbobinador, cortadora... Inclusive pra grande porte? Grande porte. Vem cá, olha, você que comprar auto-envelopadora Office vai ganhar, porque a Laurenti está te dando um gabinete bárbaro, que é esse gabinete, e um quilo de cola? Isso, já pra sair trabalhando. Pra sair trabalhando. Então faz o seguinte, telefone agora, 4093-6003 ou acesse o site www.laurenti.com.br. Laurenti. E aí E aí